Lá dentro do lado, Guto O cara toma nota, velho, puta Esse Guto é um goleiraço Mas era pra ser meio, era pra estirar o homem Ih, que beleza que é isso, hein, pai Volta o goleiro do Vitória, pro amor de Deus, hein, velho O goleiro do Vitória só é bom de barastrar Mas na linha, meu querido Dá pra lá, ó, dá uma boleira aí pra eu ir Vamos, Niki, vamos colocar aqui Dá pra lá, o goleiro do Vitória, dá pra lá Esse aí é idiota, amor Misericórdia, do amor Rapaz, eu tô falando, esse menino é pra ser meio, rapaz Ih, quer forçar aqui no seu tornozelo Tá bom, tá bom, quer forçar aqui no sai, pô Esse neguinho Calma aí, calma aí, calma, puta velho Opa Acaba fazendo o canal filme de grupo